Galera, vamo lá, Mitro Rally Cross, é isso mesmo? É isso mesmo, mano, vamo lá, o menino X80 criou, falei certo hoje? Falou. Eita! Que que é aquilo ali, mano? Tinha uns cactos ali, velho. Na moral, eita miséria. Vamo lá, circuitinho cabuloso, mano, a galera tá aqui na criação de corrida muito da hora, velho. Só bora, hein, deixa o like, se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e só bora. Ai, o FPS tá meio ruim, viu? É beleza. Olha aí, os caras saem tendo tudo. Oh, oh, oh. O Formiga tá com o carro. O Formiga deve tá com o raio da gente, que eu tô pegando o carro do líder. Agora eu tô pegando mais o Supra dele. Supra. Olha lá, sim. Formiga, é sem querer, é lag. Meu Deus, tá no ódio, mano. O Formiga é o nome do Ratinho. Uai, uai, tem dois caminhos, velho. Hã? Que doideira, mano. Bora, HSP. Bora, HSP. Nossa, quase currada o patinho. Ah, é. Ô, G1080, esqueceu da regra, né? Passar pelo menos duas vezes no caminho, que é meia-meia. Ah, é verdade, vou passar. Tem que ser meio, do lado de cá e do lado de lá. Só menos três voltas tem que se passar por aqui. Caramba, mas HSP, nós estamos roubindo por esse caminho, hein. É, porque é o mais longo, é como se fosse o Coringa. Ali Kroi, já. Kroi, hein. Foi mal, foi mal. Ó o Luizão. O cara tem que saber, é... Opa, subi em cima do Luizão. Opa. Pegou bem isso, não. Pegou bem isso, não. Pegou bem isso, não. Alô, pona aí, que é isso, não. É, Pedro, a gente já passou uma vez. Tem só falta pra se saltar mais duas. Tá, lá, cara. É. Eita, olha, olha, olha. Ai. Tô caindo, tá bom? Tá bom, velho. Vou quebrar aqui, lógico. Ah. Muito obrigado, meus coisos. Galera, é... Vocês estão vendo aí, agora a gente tá puxando algumas corridas com o carro do Lidl, mano. Tá bem melhor, porque é o seguinte. Deixa nos comentários aí, não sei o que vocês vão achar. A gente puxando com o carro do Lidl, mano, os carros andam tudo igual, mano. Porque é a mesma velocidade, é a mesma curva. Então, uma galera fica mais perto uma da outra. E é mais rápido de gravar, né? E é mais rápido de gravar, mano. Porque quando a gente vai criar com outros carros, cada um pega o seu carro, a galera tem que punar o carro, tem que escolher o carro. Às vezes o cara não turnar rápido, às vezes quando o carro erra, volta lá de novo. Então, mano, a gente vai ficar intercalando. Entre pegar o carro do Lidl e entre jogar normal com o carro... Eita, eu passei no lugar mais... Ah, agora eu passei no lugar que é mais negoçado. Pra cá. Vai lá, a gente não conhece Harry Pratt? É assim, pô. Esse tempo vai passar pelo Coringa. Entendi. Tá, beleza. Ó, o Pedro, é que eu passei na primeira vez. Tem que passar duas vezes, é regra lá? Passar duas vezes ali? Todos os três são sete voltas. Ah, é... É... Nossa, sete voltas. Qual é a Formiga? Qual é a Formiga? Qual é a Formiga? Se fosse três, seria três, três, né? Seria melhor. Ficava... Segura, segura. Eu tenho que passar mais duas vezes lá. Você passou de uma, não? Pô. Eu passei uma. Eu passei uma. É três vezes sem passar. É três vezes no Coringa e duas vezes no... Ah, não. É quatro. Ah, é? É, então é três, três. Ah, agora eu quebrei. Nossa senhora. Ai, que força desse. Ai, que isso, mano? Os caras me pegou de... Ai, eu e... Opa. Não, não. Tocertei. Tocertei. É isso. Ô, fala aí. Pode sair. Eu te contato, velho. Na moral. Eu não tô vendo ninguém andando junto, não, mano. Tô aqui atrás, sozinho. Gabriel, você é especial. Caraca, cadê que tá, velho? Tá todo mundo juntinho aqui. O que aconteceu? Furou o pneu. Vou passar mais uma vez aqui no negócio. Ai, ai, ai. Vai, vai. Bora todo mundo que tá aqui na frente no Coringa. Bora, bora. Eu vou usar que tem limpeza. Eu vou por aqui pegar vantagem. Ih, ô, cara. Mão ridículo. É, viu? Ô, cara. A maior estrelinha foi sozinho. O carrinho tá bom, hein? Turnais do Pedrão, cara. Quem quiser pegar, pega aí. Eu odeio. Ó, fiz mexendo sem pedir, tá vendo? É, mano. Eu tô gostando de ver, loja. É, sei. Eita, eu buguei. O X80 foi igual o teu agora. Só pra chegar junto do grupinho. É. Tava loja, o ratinho foi e pediu tudo que foi lá do Coringa. Bora, moleque. Eita, moleque. Ah, velho. O X80 gosta de criar corrida na terra, né, velho. Pode rali, mano. Tá bom, mano. Ele ama, mano. Muito boa, velho. A corrida tá legalzinha, galera. Quem quiser puxar a corrida aí, galera, depois... Qual eu falo? Sempre as corridas que a gente puxa no canal aqui, mano. A galera compartilha lá no Discord, mano. O link tá na descrição aí. Quem quiser pegar a corrida pra eu jogar, mano. Só entrar no Discord. O link tá na descrição. O carinho tá bom, tá na mão, velho. Tá deslizando demais. Tá toda hora chegando. Um chaculetado aqui, velho. Olha, 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 olha. Só tem uma criticadinha no carro. A dianteira tá segurando muito. Ah, eu também. Tá bem legal o carro. A carro tá legal. Não, o carro tá bom. É só a dianteira que tá segurando um pouco mais. Sem segurar o carro. Ela não tá deixando o carro sair. É porque ele não gosta de sair, não. É pandemia, né? É. O carro não sai de lado, cara. Você percebe isso? O carro parece que ele quer alinhar. Ai. Pronto, eu já passei as três vezes já no negócio. Olha esse furo, amiga. Ali o carro sai de lado. Ah, capotei. Olha o formiga. O formigo não tá sob ditado natural, não. Tá sem açúcar. Você é igual o Alisson? Você só gosta de ralir pro carro andar gripando? É. Ralir é carro saindo de lado, cantando pneu. Eu tô pegando 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 pneu. Eita. Quem é esse, Claque? É ignorância. Isso virou um passarinho. Ah, galera. Ainda vai puxar a corrida do Claque. Uma corrida que vocês gostavam muito do Ford Horizon 4. Corrida Jelly. A gente saiu de uma corrida aí. Do nada eu tô lá conversando com a galera aqui. Eu tô vendo o Claque passando pra lá e pra cá. De Jeep Williams. Um carro quicando igual um não sei o que, velho. Aí não vai puxar essa corrida aí. Ai! Nossa, essa batida. Será que eu chego vocês vendo? Eu fiz até legal pra não bater muito forte no muro lá com o pneuzinho. É, eu vi isso. Eu vou ter, eu vou ter seu impacto. É. Opa, opa. Olha a comigo. Eu tava tirando aqui. Opa, é da câmera pintura só que branca? É. É ao contrário. É ao contrário da pintura. É ao contrário da pintura. Por isso que eu peguei ela. Ela é ao contrário da original. Eu tô percebendo isso. Eu tô chegando mais perto do carro agora que eu fiz ver. Ela é ao contrário da pintura. Agora ele que saiu. É só porque eu falei mal do carro da pintura. Eu já peguei meus coringa aí. Meu terceiro é agora. Olha, moço. Um passou. Um passou de lado ali, velho. Um passou capotando ali. Eu já peguei os meus coringa também. Eu também já peguei. Peguei três vezes. Três. E a terceira também. Agora o meu é só os normal agora. É. Gostei. Molto do carro aqui. Ah, bate no него. Mano, muito da hora esse corrido. Ah! Tem corrida assim lá. O que dá é que não dá para saber quem vai ficar em primeiro. É, não tem como. Exatamente. Fica igual que o cara passando aqui em cima, pastando aqui. Colocando um braio. Capotei! Ah! Ai, ai! Não, ai! Só que o que aconteceu, cara? Gente, eu acho que aconteceu um... Acho que eu tive um leve contratempo aqui. O que aconteceu? Travou, hein? Vamos ver quando ele chegar. Meu Deus do céu. Você ficou preso. O que que o Gabriel tá falando da vida dele? Só fez, só fez. Olha lá, velho. Olha o cara. Ele tava agarrado na cerca, velho. Por que você tava arrumando ali em cima, meu irmão? Tá doido. Eu fiquei agarrado entre a cerca e a rampa, mano. Ai, canta o cuidado errado. Cansei de ser um carro. Agora eu sou um pomo. Ficou lá pregado na cerca. Opa! Voltou a falar pru. Aqui é pru. O pomo faz pru. Nossa! Eu vim na terra. O pomo faz pru. Faz pru. Faz! O pomo faz pru. Deixa eu ver o pomo fazer pru. É que pru... Parece o barulhinho do Discord quando ele sai da copa. Pru. Pru. Que ela vai dar uma volta em cima. É, o Discord em si parece um... Ah, não. É uma chimera. É outra. Então o Discord agora é o pomo? Pru. Primeira vez que eu me dou bem correr esse rabinho. Quebra esse link. Ai, bati. É só falar, Lois. É só falar. É só falar. Ficava quietinho, Lois. Tem que ficar calado. Tem que ter falado no finalzinho. Qual é o Flamengo? Falou Flamengo? Tá lá o Flamengo para o Flamengo, faz domoe o Flamengo pro final. Vai! O Flamengo é espontâneo. O bicho é mal... O bicho é espontâneo, né? Vai! O Lembro! Me segurei, hein? Que chuva, viu? Ah, eu fui na espelhancada quase Ah, novo não, mano Ah não, mano Por que você tá arrumando, mano? Literalmente virou um pombo mesmo, velho Você viu alguma coisa ali, velho? Tá doido? Esgarrou de novo nascer Que isso, velho É possível, né? Ô, Pedrão, você tá na bota aqui, tá vendo? O carro é o contrário do de vocês, ó O carro dele é branco com preto, velho Nossa, que é preto com branco Ah, mas não é impossível, porque é agarrado no mesmo lugar duas vezes, velho Ah, não, Pedrão, não, não Floyd Toda vez que o Pedroca passa junto comigo Em primeiro ou em segundo Ele sempre fica na minha frente, velho Ó, galera Corrida muito boa, mano Deixa o like aí pra nós aí Deixa uma nota de 0 a 10 também nela aí, mano Deixa uma nota na corrida da Hot Wheels Que saiu ontem também 0 a 10 que eu esqueci de falar lá Tamo junto, mano, é nóis Valeu, falou e um bom natal pra todo mundo aí Ó, fui! Tchau Tchau Tchau